Foi feito um exercício de simulação, obviamente nos Estados Unidos, e agora no final desse exercício nós descobrimos como nós nos sairíamos para lidar com um asteroide que atingiria a Terra. Quer saber o resultado desse experimento? Vamos fazer o seguinte, para isso você vai ter que se inscrever no canal, porque senão você não vai conseguir saber, ok? Então você tem que se inscrever, ativar as notificações e deixar o like, senão você não vai conseguir saber. Bora para o vídeo! Tudo aconteceu ainda nesta quarta-feira, quando especialistas estavam avaliando suas opções para lidar com a rocha de 140 metros que se aproximava da Terra. Isso pode parecer até um jogo para alguns, mas na verdade é algo muito sério. Essa simulação foi feita justamente para preparar os cientistas para uma possível colisão. Todos os participantes são cientistas, planejadores, que tomariam decisões importantes caso algo aconteça no futuro. A prática e o treinamento é com certeza algo importante para qualquer um, desde profissões de medicina até profissionais de esporte ou artes. Isso é realmente muito importante para a defesa global, e também pode reunir diferentes pessoas de diferentes meios para trabalharem juntas com um só objetivo. Até o co-líder do teste de redirecionamento de asteroide duplo, ele visa lançar uma espaçonave contra o asteroide. Fazendo isso, pode atrasar o asteroide e fazer com que ele não chegue ao mesmo tempo na encruzilhada em que a Terra vai passar. Então ele atrasaria o asteroide para não se chocar com a Terra, sendo aqui desviado em alguns minutos. Os participantes da simulação consideraram impossível implantar um esforço de mitigação, como impacto cinéctico ou bomba nuclear, devido ao curto período de tempo. Uma consideração que foi feita pela geóloga planetária Angela Stickel, outro membro dessa equipe desse exercício. Os exercícios anteriores forneceram muitos anos de advertência, mas não este. Consequentemente, o foco do exercício foi voltado para a resposta do desastre e a importância de identificar asteroides perigosos com muita antecedência. Consequentemente, a simulação tornou-se um exercício de previsão dos possíveis danos que poderiam ser infligidos pelo asteroide. E onde esses danos podem ocorrer? E essa não foi uma tarefa fácil, dadas muitas incertezas sobre o objeto ofensor, como seu tamanho e sua composição física. As estimativas iniciais colocaram um asteroide entre 35 metros ou 700 de comprimento, seguindo por uma estimativa mais redefinida que é de 140, que reduz significamente o pior tamanho e é possível as piores energias do impacto. Ou seja, por esse tamanho não aconteceria muitas coisas ruins com a Terra. Bom, aconteceria bastante coisa, mas não seria muito grande o local que seria atingido. O que nos leva para o último dia do exercício, que agora com o impacto iminente a situação ficou ainda mais clara. O impacto fictício ocorreria em 20 de outubro de 2021, precisamente às 5 horas e 2 minutos. Com mais ou menos um segundo de margem de erro, este nível de precisão é realmente fascinante e demonstra o alto grau que estaríamos preparados para aquele momento fictício. Permitindo que as pessoas nas áreas afetadas pudessem evacuar e se protegessem. Esse asteroide falso foi projetado para atingir a Terra a velocidades de chegar a 15 km por segundo ou 55 mil km por hora. O ponto zero foi previsto para residir em um intervalo de 23 km, mas ele se deve escolher pela metade nos próximos dias. E à medida que esse asteroide fictício se aproxima, o local do impacto foi centralizado próximo às fronteiras de três países. A fronteira da Alemanha, da República Tcheca e da Áustria. Esta área que eu estou mostrando é principalmente rural, e não foram fornecidas estimativas sobre o tamanho da população afetada. Na pior das hipóteses, o asteroide infligiaria danos que se estenderiam a 150 km em todas as direções. Um mapa de ameaças indicava as regiões designadas como sem sobrevivente, críticas, severas e graves. Se essa situação fosse real, a Rede Internacional de Alerta de Asteróides, um grupo que detecta e rastreia esse tipo de coisa, principalmente para não acontecer, teria disseminado esta informação de acordo com uma resolução da Assembleia Geral da ONU, segundo o relatório de sexta-feira, dia 30. Isso seria feito para garantir que todos os países estejam cientes das ameaças potenciais para enfatizar a necessidade de desenvolver uma resposta de emergência eficaz de gestão de desastre no caso. Ou seja, todos os países iriam trabalhar para o impacto não ser tão grave. Bom, a gente conseguiu ver nesse vídeo que a gente com certeza não se sairia nem um pouco bem contra um meteoro, já que a gente não conseguiu impedir que ele atingisse na Terra, e sim só evacuar a área. Se você gostou desse vídeo, eu tenho que te pedir para você deixar um like e se inscrever no canal, porque me deu um trabalho de pesquisar isso daqui, você não está nem entendendo. Então, eu mereço um like, eu mereço uma inscrição sua, eu mereço um compartilhamento também. Se você quer ver mais vídeos desse tipo, deixe um comentário aqui, porque vai me ajudar demais, além de engajar o vídeo para chegar mais gente nova, você vai estar colaborando aqui e me ajudando a fazer mais temas. Bom, foi esse o vídeo de hoje, é só isso, tchau!